Inaugurado em Tirapina, o maior porto seco ferroviário do Brasil. Com um investimento de 100 milhões de reais, o complexo logístico terá uma movimentação de 12 milhões de toneladas de açúcar e grãos destinados ao Porto de Santos. Durante a inauguração do Porto Seco, o governador Geraldo Alckmin comentou também os ataques a policiais no estado de São Paulo. Mulher morre em acidente ferroviário em Santa Getrudes. Lei Cidade Limpa em Rio Claro. Fiscalização começa em novembro. Estabelecimentos comerciais devem se adequar às novas regras. E ainda, doutores da alegria garantiram muitos sorrisos hoje na Santa Casa de Rio Claro. O Região Notícias começa agora. Boa noite. Uma mulher de 32 anos morreu hoje de manhã em Santa Getrudes em um acidente ferroviário. Angélica Rodrigues foi atropelada por um trem na manhã desta segunda-feira em uma linha férrea no bairro Jardim das Paineiras, em Santa Getrudes. Recebi ela me dizendo que ela viu a moça na linha do trem e que quando ela foi ver o trem passou buzinando e ela olhou a moça já toda decepada. Uma tragédia que chamou a atenção de muitos moradores da região. Esta mulher conhecia a vítima e ficou chocada com o que viu. Ela falava que tinha depressão. Falei, Angélica, ela veio pagar o aluguel. Falei, deixa aí minha filha num telefone da sua família de Rio Claro e o nome da sua mãe. Porque se você fechar lá dentro, aí eu chamo a sua família. Porque você tomando esses remédios fortes, pode você ficar uma hora lá fechada e eu não posso ficar abrindo a sua casa. Se ela tomar o remédio, fica dormindo lá e não acordar. Só isso. Por isso que eu pedi o endereço. Mas dela fazer isso, já não. A perícia esteve no local para averiguar o ocorrido. E após as investigações, a polícia vai apontar se o caso foi realmente o suicídio. A mulher era técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Santa Gertrudes. E em Rio Claro, a lei Cidade Limpa já está em vigor. Mesmo assim, estabelecimentos comerciais ainda contam com um prazo para adequações. Depois do dia 18 de novembro, a fiscalização deve começar. A iniciativa promete acabar com a poluição visual na cidade. A lei Descobrindo Rio Claro, também conhecida como Lei Cidade Limpa, altera e define medidas para anúncios indicativos e promocionais de estabelecimentos comerciais. É uma lei que tem dois aspectos principais. Um é cuidar da poluição visual. E o outro é regulamentar a questão da publicidade. São dois aspectos que precisam ser regulamentados na cidade. Por isso, foi feita uma lei que abrange esses dois assuntos. A ideia é fazer com que a população descubra Rio Claro com o cumprimento dessa lei. Sem as inúmeras placas que até estamos acostumados a ver todos os dias pelas ruas. Nós, como cidadão, nós queremos uma cidade limpa. Por quê? Se uma cidade tem praça de jardins, tem rua limpa, tem a cidade limpa isenta de poluição. Se ela tem um trânsito que é regulado, se ela tem a isenção de barulho, não tem ruído que atrapalhe. É muito mais interessante para o comércio. O comércio vai ter pessoas que podem andar sem ficar preocupadas. É muito mais agradável, mais conveniente você fazer compras. A lei já está em vigor e muitos comerciantes já se adequaram. Eu acho importante, acho que fica bem melhor para a cidade essa fachada mais limpa, vamos dizer assim. Em termos, por exemplo, financeiro, é bem mais barato essa fachada do que a antiga. O que ainda não acontece é a fiscalização, que será de responsabilidade da Cepladema. As novas fachadas devem estar prontas até o dia 18 de novembro. Quem não atender as novas exigências está sujeito à multa prevista em lei. O valor inicial é de R$ 1.800 ao proprietário do estabelecimento, somado R$ 600 a cada metro quadrado de fachada irregular a mais no local. A lei está em vigor. O que agora vai acontecer é que tem um prazo para cumprir a lei. Aqueles que não se adaptaram. Então, a partir desse prazo, evidentemente, tem multa e aí existe a notificação para retirada do equipamento, do elemento que está na fachada. Nós queremos que a lei funcione para todo mundo, para que todo mundo tenha um visual diferente. Nós queremos uma cidade limpa? Eu quero uma cidade limpa. Eu quero ter orgulho da minha cidade. Mudando de assunto, o Brasil reduziu em 12% a mortalidade feminina nos últimos 10 anos, de acordo com o estudo do Ministério da Saúde. A maior redução foi verificada na região sul do país, seguida pela região sudeste. A região centro-oeste apresentou redução de 9,6%, enquanto as regiões nordeste e norte apresentaram redução de 9,1% e 6,8%. Entre as principais causas de mortalidade feminina estão as doenças do aparelho circulatório, como acidente vascular cerebral e o infarto, que aparecem em primeiro lugar, representando 34,2%. Essas doenças têm como fatores de risco a falta de exercícios físicos e uma dieta rica em gordura saturada, que tem como consequência o aumento dos níveis de colesterol e hipertensão. Nós vamos agora falar ao vivo com a repórter Karina Rossi, que está no centro de Rio Claro, acompanhando o trabalho da polícia, que investiga uma suposta bomba. Karina Rossi, quais são as informações? Boa tarde, boa tarde Janaína, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, próximo à Justiça do Trabalho, aqui no centro da cidade, na rua 4, com a avenida 13. Aqui ao meu lado, o Tenente Cândido, ele que está comandando a operação nesta noite, ele vai trazer alguns detalhes aqui para a gente. Tenente, como que os senhores foram acionados a ocorrência e o que está acontecendo no momento? O acionamento partiu da suspeita de uma caixa aí, mandada pelo correio, provavelmente não tendo um objeto de artefato explosivo, pelo qual a gente fez o isolamento do local, acionamento do gato, para tanto, e a gente está aguardando aí para ver um artefato explosivo. Tenente, e quais as ocorrentes da partida agora que vocês vão fazer, já que o gato foi acionado? O trâmite agora é isolar o local e aguardar a chegada do mesmo. Tá certo, e então fica tudo isolado, não pode ninguém passar aqui pela rua, todo mundo, então, com atenção referente a este caso. Pode ser um artefato exclusivo, é isso? Isso, essa pessoa que se adota por questão de segurança aí dos contantos aí, dos próximos ao local. Gerente, obrigada pelas informações. Gerente, por enquanto, são poucas as informações, mas nós sabemos, então, que está tudo interditado aqui, a rua 4 da 13, a Justiça do Trabalho, no caso, seria a porta da garagem da Justiça do Trabalho. E, por enquanto, nós também ficamos aqui no aguardo para saber o desfecho dessa ação que acontece aqui no centro da cidade. Com você, Gerente. Ok, Carina, muito obrigada pela sua participação e mais informações sobre esse trabalho da polícia aí que investiga uma suposta bomba, você acompanha em nosso portal na internet, o tvclareia.com, e também em nossas edições amanhã ao meio-dia e meia. E foi inaugurada hoje a primeira fase do Terminal Multimodal para Escoamento de Açúcar e Grãos em Tirapina. A cidade de 15 mil habitantes abriga agora o maior porto seco do Brasil. Com 230 hectares e 15 mil metros de área construída, o terminal recebeu investimento de 100 milhões de reais nesta primeira etapa. O complexo logístico tem capacidade para uma movimentação de 12 milhões de toneladas de açúcar e grãos destinadas ao Porto de Santos. No local, um ramal ferroviário que facilita a operação na hora de carregar e descarregar os trens sem a necessidade de manobras. O caso hoje aqui da inauguração do Terminal de Tirapina é um bom exemplo do quanto se pode ganhar em eficiência. Por exemplo, aquilo que demandaria 30, 40, 50, 60 horas, você carregar um trem, você carrega um trem em 6 horas apenas. Um décimo do tempo. Isso significa maior circulação dos vagões e locomotivas, maior eficiência no deslocamento das cargas que demandarão aqui esse terminal. Investimento na ferrovia, investimento em trens, quase mil vagões e no Porto de Santos. Então, o Brasil com o maior produtor mundial de açúcar e álcool e São Paulo com o maior produtor brasileiro de açúcar e álcool, isso vai dar competitividade no momento difícil que o setor sucroalcooleiro está passando. Além do ministro dos transportes, a inauguração teve a presença de empresários, prefeitos da região, autoridades políticas e também do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que destacou a importância deste investimento na malha ferroviária. E hoje aqui esse grande trocamento ferroviário e a rumo logística está investindo, um trem com 78 vagões, tirando 30 mil caminhões das estradas e chegando dentro do Porto de Santos. Investimento nos terminais, aqui listados, este é o maior, na ferrovia, nos trens, quase mil vagões e no Porto de Santos, dando uma enorme eficiência na questão portuária. E Tirapina concorria com Brotas e São Carlos, mas foi escolhida para abrigar o Porto Seco devido a sua localização estratégica, com fácil acesso a duas rodovias e duas ferrovias. Nós temos hoje ele totalmente dentro do território de Tirapina, o que vai gerar até o final da sua conclusão 500 empregos diretos e mil indiretos. Isso é muito importante porque também estamos no corredor do comércio. Nós estamos agora ampliando as questões sociais do município na geração de emprego, na competitividade, na sustentabilidade, porque Tirapina é 100% a área de proteção ambiental. O projeto prevê ainda mais duas fases que serão implementadas em 2013, com a construção de mais três armazéns e com a expansão do ramal ferroviário em mais cinco quilômetros, o que vai dobrar a atual capacidade de carregamento. Bom, e ainda durante a inauguração do terminal em Tirapina, Geraldo Alckmin conversou com a repórter Vlada de Sanjas sobre segurança. Veja que o governador falou sobre estatísticas e os recentes ataques e mortes de policiais na região. E Tirapina, tudo azul, tudo caiu. Tivemos redução de roubo, de furto de veículos, de roubo de carga, roubo a banco, nenhum caso de estupro e nenhum caso de latrocínio. Depois a seccional, a seccional é Rio Claro, tudo azul. 41% caiu homicídio doloso em Rio Claro, 41%. Reduziu roubo, reduziu furto de veículo, reduziu roubo de veículo, reduziu roubo de carga, zero caso de roubo a banco e apenas um caso de latrocínio. Isso toda a seccional de Rio Claro, comparando este ano com o ano passado. Sobre o caso dos policiais, a lei prevê que aqueles que sejam mortos em decorrência do seu trabalho, há um seguro. Esse é o contrato que foi feito com a seguradora. Eu já determinei ao secretário da Segurança Pública e ao procurador-geral do Estado para estender o pagamento do seguro aos casos que a pessoa, porventura, o policial tenha sido morto, não em serviço, mas em decorrência da sua atividade policial. Então, isso já está sendo verificado com ordem nossa para atender, obedecidas questões legais, pela Secretaria de Segurança Pública. Governador, o senhor disse, em relação a esse assunto, ainda que o Estado não vai se intimidar em relação a esses ataques. Como que está essa conversa com a Secretaria de Estado de Segurança? Olha, todo mundo trabalhando. Nós já identificamos mais de 120 desses suspeitos. Já foram quase 100 presos. Uns 20 são fugitivos. Eles acabam indo até para outros estados para demorar mais para serem presos, mas serão presos. 18 morreram no confronto com a polícia. A polícia está trabalhando permanentemente. E voltando a falar de oportunidades, para você que está à procura de emprego, confira algumas vagas em Rio Claro. Ajudante de carga e descarga, assistente contábil fiscal, assistente financeiro, assistente jurídico, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar técnico de limpeza, balconista, confeiteiro, encarregado de recursos humanos, estagiário de engenharia, mecânico de usinagem, meio oficial de manutenção, preparador industrial, recepcionista e supervisor de limpeza. E em Santa Bárbara do Oeste, a oportunidade é para empresas. É que estão abertas as inscrições para os interessados em participarem da incubadora. As interessadas devem apresentar algumas características, como inovação em produtos, processos, gestão no mercado e estarem formalmente constituídas. Para escrever propostas, basta acessar o site santabárbara.sp.gov.br e preencher a ficha de inscrição. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 3454-3156. E hoje foi dia de muitos sorrisos na Santa Casa de Rio Claro. É que funcionários e pacientes receberam a visita dos Doutores da Alegria. A atividade faz parte da Semana Municipal do Idoso, que começou nesta segunda. Com sorriso e muita felicidade, os doutores da Alegria passaram pela Santa Casa de Rio Claro. Para nós é uma honra tê-los aqui conosco hoje e um privilégio para todos nós. Não só a administração do hospital, mas especialmente aquelas pessoas que, hospitalizadas, puderam ter hoje esse contato com eles. A visita é uma atividade da Semana do Idoso, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade. Um dos objetivos é motivar os cuidadores. O Fundo Social está buscando trazer essa interação com os Doutores da Alegria, porque hoje tem muitos cuidadores idosos. Então é uma oportunidade dos nossos idosos de estar vendo essa criação dos doutores, para estar trazendo um pouco da experiência para nós, porque é muito importante a gente estar fazendo essa interação com o doente. O grupo Doutores da Alegria foi fundado em 1991 e hoje essas pessoas estão presentes em mais de 20 hospitais em todo o Brasil. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui em Rio Claro, porque o Doutores da Alegria hoje, aos 21 anos de idade, ele amplia o alcance da sua atuação buscando semear uma cultura de alegria. José está em tratamento de hemodiálise há três anos e hoje recebeu mais um motivo para sorrir. Já dá mais alegria para a gente, a gente vai ficar mais contente, passa o dia melhor. João, de 85 anos, entrou no clima da alegria dos doutores. Ah, foi bom demais, para mim me aliviou mais, graças a Deus. Para mim foi bom demais, para mim foi um afeto. Normalmente os Doutores da Alegria atendem crianças, mas em especial em Rio Claro, visitaram os idosos, em homenagem à edição número 30 da Semana do Idoso. Uma semana como essa, de celebração da Semana do Idoso, da sua experiência, da sua jovialidade, da sua sabedoria, tudo isso é uma oportunidade também para a gente trazer essa experiência de alegria para os idosos e para os cuidadores também, porque a alegria não tem contraindicação. E em Araras, um campeonato de desenhos atraiu diversas crianças no fim de semana. Com o tema Araras, Cidade Encantamento, os participantes abusaram da criatividade. Veja como foi. Um momento de passar a imaginação para o papel, na mesa, ou no banco da praça, ou até mesmo no chão. Cada um garantiu seu espaço para participar da Maratona de Desenho Infantil de Araras. Eu acredito que a criança fala muito através da imagem. Então é uma oportunidade da criança vir e refletir. Sempre é um tema diferenciado e a criança, junto com a família, com a escola, tem essa oportunidade. É um evento, além de cultural, social, então a gente fica muito feliz de poder realizá-lo. Lucas já conquistou a premiação de melhor desenho três anos. Agora coloca no papel sua ideia para essa edição. Até ir na explotação, as árvores, assim, aí vai ter que terminar, né, para ter mais criatividade. Ah, achei um pouco difícil, assim, né, por causa que nunca teve um tema sobre Araras, assim, então, deve ser, tem que ser muito inteligência, né. Vitória quis mostrar o que ela gosta de fazer em Araras, como ir até a praça. É sábado, domingo, quase todo sábado e domingo eu venho na praça. Cada participante recebe um kit com prancheta e papel. O concurso se divide em duas categorias, de 2 a 7 anos e de 7 a 14. Hoje eu estou desenhando os prédios, umas casas, algumas árvores, os parques, né, e eu desenho alguns peixes pelo ano. Essa é a edição de número 54 e em cada ano um novo tema é escolhido. Em 2012, as crianças usaram a imaginação com Araras Cidade Encantamento. Vivemos numa cidade encantamento, eu acho que a criança também sabe vivenciar isso. Temos uma praça lindíssima, um lago, enfim, a cidade tem muita coisa que a criança possa retratar e aquilo que encanta. A gente vai ter oportunidade realmente de ver aquilo que ela realmente pensa, né, e repensar sobre a cidade, não é verdade? Outras notícias você confere em nosso portal na internet, o tvclareia.com. Continue na programação com o Esporte na Rede, que volta agora com Ana Cecília Pereira e toda a equipe. Boa noite pra você e até amanhã.